Vou montar o pistão agora Vinhinho Tira Vou entrar assim Vou ter que postar a vinha aqui com Pininho É bom pôr um pano aqui pra não cair lá dentro Na hora que tiver não cair Vou ter que postar a vinha aqui Vou ter que postar a vinha aqui Vou ter que postar a vinha aqui com Vou ter que postar a vinha aqui com Vou ter que postar a vinha aqui com 예 Wassé O que eu tenho que postar a vinha aqui com Vou ter que postar a vinha aqui com Vou ter que postarам Pronto É a minha vida Pronto É só eu que vou avessar A competição que eu esqueci de fazer Ela vai ser Desmarrificada Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai… O que eu vou avessar ? Vai, vai acertar o ponto lá dentro daquele risquinho lá o risquinho nessa marcação e a engrenagem nesse pontinho põe um pouco da corrente aqui e começa a girar ela entra não pode esquecer os parecinhos tem as rolinhas de cobre ali embaixo e fica bem põe mas não aperta coloquei aqui também não apertei também tá tudo solto depois que eu acertar isso aqui eu vou apertar tudo pra se colocar no ponto aqui o magneto gira por aqui se já tiver fechado aí põe aqui até uma setinha vou pôr agora o 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